Bom, começando aqui o desafio pra quem tirar o carreirão com o número 6 dos dominó que eu botei aqui na mesa E quem acertar vai tá levando 20 reais, vamos? Começa Julinha Cadê? Errou Errou Cadê? Errou, lembrando que é o carreirão número 6 Errou 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 de novo Bora, o tempo passando Errou 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 Bora, 20 reais aqui tá esperando, cadê? Mostra, acertou? Aê, o carreirão com 6 E você levou pra casa 20 reais E aí, gostasse? Não gostei não, amei Aí sim, hein? E vocês, hein? Gostei não Por que não gostou? É, botei botar 2 de 5, se ela ganhar uma partilha, nós ganhamos outra Ah, isso aí na próxima Gostei não, amei Gostei não, amei